Oi gente, essa receitinha que eu tô trazendo pra vocês hoje é simplesmente perfeita, vocês vão aprender a fazer aqui comigo hoje rosca d'água, isso mesmo, uma receitinha muito fácil de fazer, essa rosca ela fica super fofinha, além de tudo, de ser gostosa, fácil de fazer, ela é muito econômica também, inclusive vocês podem estar fazendo aí para o faça e venda, pode estar usando essa massa pra poder rechear, fazer pães recheados, lanches, ela é simplesmente maravilhosa, ou então vocês podem usar, fazê-la assim simples como eu fiz pra tomar com cafezinho, gente, fica simplesmente perfeito, então se você quer aprender a fazer, fica comigo até o final do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e agora vamos lá aprender a fazer essa rosca d'água deliciosa. Vamos começar fazendo aqui, gente, a esponja, então aqui eu tenho 350 ml de água morna, tá, aqui eu tenho 10 gramas de fermento seco pra pão, ou pode ser 30 gramas de fermento fresco, tá, se for seco 10 gramas, se for o fresco 30 gramas. Aqui eu tenho 4 colheres de açúcar, 1 xícara ou 1 copo, né, americano, de 200 ml de farinha de trigo sem fermento e meia colherzinha de chá de sal. Aqui nós vamos começar colocando a água morna, o fermento, o açúcar. Vamos colocar agora a farinha, a farinha eu gosto sempre de peneirar, gente, pra tirar aqueles gruminhos que fica. E agora o sal. Vamos misturar. Que agora eu vou cobrir com um pano de prato e vou deixar descansar por cerca de 15 a 20 minutos, que hoje aqui não tá muito frio e também não tá muito quente, né. Se tiver muito quente, gente, você mora 10 minutinhos é o suficiente. Então, vou deixar descansar e depois eu volto pra gente dar continuidade aqui no preparo da receita. Dando continuidade aqui, gente, ó, nós vamos estar usando 1 ovo, 50 ml de óleo, aproximadamente 800 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu falo aproximadamente porque depende da farinha, né, pra poder dar o ponto na massa. E aqui eu tô usando 5 colheres de sopa de açúcar. Se você gosta mais doce, pode tá colocando um pouquinho a mais de açúcar. Só tem que tomar cuidado pra não colocar muito açúcar e a massa acabar ficando pesada. Bora lá! Aqui, olha só, aqui, gente, ficou 20 minutos, tá? E agora a gente vai dar continuidade aqui na receita. Vou tá colocando aqui o óleo, o ovo, o açúcar, misturar, misturar, e agora ir colocando a farinha de trigo aos poucos. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Aqui a minha bancada já tá limpa, então vou polvilhar com um pouquinho de farinha. Vou passar a massa pra bancada e agora a gente vai sovar por mais ou menos uns 10 a 15 minutos até essa massa ela ficar bem lisinha. Gente, chegou nesse ponto aqui, ó, que a massa ela tá só mesmo mais pegajosa, assim, nas mãos. A gente vai, não vai mais colocar a farinha, vou passar aqui na bancada um pouquinho de óleo, tá? Porque se a gente colocar a farinha demais e a massa acabar ficando dura, o que que vai acontecer? Nossos pães, eles não vão crescer. Então, chegando nesse ponto aqui que ela não tá mais grudando tanto nas mãos, ela tá mais pegajosa mesmo, vou passar um pouquinho de óleo aqui, tá bom? Olha só, esse que é o ponto da massa, ficou a massa bem macia mesmo, não ficou seca, não ficou grudando também nas mãos, ó, tá vendo? Ficou a massa no ponto certo. Aqui sobrou mais ou menos uns 100 gramas de farinha de trigo, eu vou reservar, porque na hora que a gente estiver modelando aqui, a gente vai usar. Aqui, ó, na mesma vasilha que eu preparei, vou tá colocando a massa, vou cobrir ela com um pano de prato, cobrir e vou deixar descansar até ela dobrar de volume. Assim que ela dobrar, eu volto pra gente dar continuidade. Gente, olha só como a massa cresceu, deixa ela descansar ali por 30 minutos, ó, Cresceu bastante aqui, agora vamos tirar todo o ar da massa. E agora vamos passar aqui a massa pra bancada. Que agora eu vou dividir essa massa em três partes. É, se você quiser pesar, é bom porque vai sair três, é, tranças do mesmo tamanho. Vou dividir aqui. Já deixa aqui nos comentários de que cidade e estado você tá me assistindo pra me deixar um coração no seu comentário. E, gente, eu falei pra vocês que eu não ia pesar, mas já tô pesando aqui, porque acho que vai ficar melhor, né, vai ficar mais bonito as três roscas do mesmo tamanho. Pesei aqui, gente, ó, três partes iguais. Agora vou reservar. Duas delas aqui. Aqui eu vou dividir em três. Depois de pesar aqui, gente, é claro que se você não tiver balança em casa, é só você ir no olhômetro mesmo, cortar em três pedaços mais ou menos do mesmo tamanho. E aí vocês vão abrir assim, tiras, ó, como eu tô fazendo. Depois é só fazer uma trança comum, trança normal. É, liga as três partes da massa aí, né, a pontinha delas aí uma na outra e faz a trança normalmente. Não tem segredo, é muito simples de fazer. Conforme vocês forem fazendo, vai colocando dentro de uma forma untada com margarina ou com óleo. E depois é só deixar crescer. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês no vídeo. E vocês viram aí que eu não utilizei nem um quilo de farinha de trigo pra poder fazer essas três roscas aqui. No final vocês vão ver o resultado maravilhoso que ficou. Elas crescem muito, ficam muito fofinhas e muito gostosas também, tá? Dê aí a opção de vocês que vocês podem fazer elas recheadas ou vocês podem fazer pães recheados. Então, apenas com uma base de massa dá pra você fazer pães recheados, salgados, rosca doce, tá? Então, fica uma delícia. Façam na casa de vocês. Façam também para o fácil venda que vocês vão vender muito. Gente, olha só, renderam aqui três tranças. Lembrando que essa forma aqui ela tem um comprimento de 35 centímetros. Se vocês quiserem fazer apenas duas tranças e colocarem assim também dá certo, fica muito bonito. Mas aqui eu resolvi fazer três. E aqui vocês percebem, ó, que a diferença dessa que eu fiz primeiro com essa que eu fiz por último, tanto que essa daqui já cresceu. Aqui esquentou bastante, né? Tá bem quente o tempo. Então, eu vou cobrir aqui agora com pano de prato. Vou deixar ela crescer bem e depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, né? Depois de crescidas, antes de levar pra assar. Então, daqui a pouco eu volto. Gente, olha aqui o resultado. Deixei crescer ali por 45 minutos. Olha o tanto que cresceu. Agora eu vou levar pro forno. Vai aqui agora pra assar, gente, ó. Eu não pré-aqueci meu forno. Não precisa. A não ser que o seu forno não seja tão potente. Aí sim você pré-aquece uns 10 minutos antes a 180 graus. O meu forno aqui, eu liguei agora a 180 graus. Vou deixar assar. Conforme ele for assando a massa, ela vai crescendo também, tá? Então, daqui a pouco, assim que assar, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E as roscas já ficaram prontas. Ficaram no meu forno por 35 minutos. Vocês viram que eu não pré-aqueci o forno. Apenas liguei a 180 graus. Então, ficou aqui 35 minutos. Mas é bom que vocês fiquem de olho, gente. Pra que... Né? Porque o tempo de forno pode variar de acordo com cada forno. Cada forno é diferente, então pode variar. Aqui por cima, eu tô pincelando leite condensado pra dar aquele saborzinho mais docinho, tá? Se você não quiser pincelar o leite condensado, pode passar só a manteiguinha por cima, que vai ficar uma delícia pra você tomar no cafezinho, gente. Vai ficar muito perfeito. Aqui, depois de passar o leite condensado, eu joguei por cima aqui também um pouco de coco ralado e ficou perfeito. Olha aí que belezura. Aqui, gente, essas roscas lindas desse jeito para o faça e venda não vai dar pra quem quer, viu? Vai ser sucesso. Só façam aí, depois me contem nos comentários o que vocês acharam. Faça aí pra família, pros amigos, compartilha essa receitinha se você gostou. E se fazer, é claro, não se esqueça de tirar uma foto, postar lá nos stories do seu Instagram e marcar meu Instagram da Bolos e Cica. Eu vou amar vendo você reproduzindo essa receitinha, fazendo essa receitinha e com certeza vocês vão amar o resultado. Olha aí, já vou mostrar pra vocês o resultado final, o tanto que essas rosquinhas ficaram bem feitas, gente. Olha o tanto que elas cresceram e vocês vão ver o tanto que elas ficaram fofinhas. Olha aí, que belezura! Já compartilha essa receita aí no grupo da família com os amigos que eu tenho certeza que todo mundo vai amar, viu? Todo mundo vai gostar, todo mundo vai fazer e essa receita vai ser super aprovada naquele cafezinho da tarde ou até mesmo no café da manhã todo mundo vai gostar. Com a manteiguinha, gente, ó, não tem quem resista. Vou finalizando mais um vídeo por aqui e você que tá aí me assistindo e passando de vontade não passe vontade, viu? Façam na casa de vocês. A todos que estão me assistindo meu muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!